Para você que se liga no canal do blog do Algo Chujun no YouTube, estamos na piscina onde tem uma pequena ponte de pedra aqui no atrativo Esporão Eco. Um dos mais belos cenários da natureza em nossa região. O Esporão Eco, sempre bom refrisar, é um dos atrativos mais belos de nossa região. Aqui tem inúmeros pontos de visitação, mas é indispensável e essencial a presença de um guia. Claro, aqui no atrativo só é permitida a visitação com a companhia de um guia de turismo local. Credenciado na Associação dos Guias de Turismo, que é a Condatur, para além da segurança do grupo, contar as muitas histórias que circundam este lugar. Quer conhecer?